Música 16 milhões de crianças de até 7 anos tomaram a vacina em todo o país. Em alguns estados e no Distrito Federal a vacinação foi prorrogada. O governo quer reduzir a taxa de mortalidade infantil no Brasil e lança guia para médicos e enfermeiros. E você vai ver também. Aberta a Semana Nacional de Trânsito, é hora de refletir e discutir o respeito às regras de trânsito. O objetivo do Ministério das Cidades com a campanha é ajudar a reduzir o número de mortes no trânsito. O programa Minha Casa Minha Vida dá vantagens para quem mora no campo. A novidade é o financiamento de 100% do imóvel. Pessoas do campo em situação de extrema pobreza também podem participar. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. A campanha de vacinação contra o sarampo prevista para terminar nesta sexta-feira foi prorrogada até o próximo dia 30. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 16 milhões de crianças de até 7 anos já tomaram a vacina em todo o país. Angélica Coronel tem os detalhes. Até agora, mais de 16 milhões de crianças entre 1 e 7 anos de idade foram imunizadas. Isso corresponde a 94,7% do público-alvo. A meta é vacinar 95% da população desta faixa etária. Mesmo quem já tomou a vacina deve ir ao posto novamente. Os sintomas mais comuns do sarampo são febre, tosse seca, manchas avermelhadas no corpo, coriza e conjuntivite. A campanha deste ano foi antecipada de agosto para junho por causa de um surto de sarampo que estava acontecendo na Europa. Mesmo assim, foram registrados no país até agora 18 casos, todos com o mesmo tipo de vírus que está circulando na França e na Espanha. Isso, para o Ministério da Saúde, reforça a importância da vacinação. Mais 19 municípios dos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Paraíba terão assistência oftalmológica ampliada pelo projeto Olhar Brasil. A ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, incentiva os municípios brasileiros na realização de exames, consultas oftalmológicas e no fornecimento de óculos. O projeto Olhar Brasil foi instituído em 2007 e ganhou reforço este ano ao integrar o Plano Brasil Sem Miséria. O objetivo do Olhar Brasil é reduzir as taxas de evasão escolar e facilitar o acesso da população a consulta oftalmológica e aquisição de óculos. Para garantir o bom desempenho escolar, a meta do projeto é realizar triagem de 100 alunos matriculados na rede pública de ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano e no programa Brasil Alfabetizado, desenvolvido pelo MEC junto à população de 15 a 59 anos de idade de regiões de extrema pobreza. A Fundação Nacional de Saúde seleciona até o dia 26 de setembro projetos de pesquisa em saneamento. A ideia é financiar ações na área de engenharia de saúde pública com um total de 3 milhões e 300 mil reais. A seleção faz parte do programa de pesquisa em saúde e saneamento. Com o programa, a Funasa quer estimular o desenvolvimento de pesquisas que tragam soluções técnicas de curto prazo e de baixo custo na área de engenharia da saúde pública. O foco são as áreas rurais e os pequenos municípios. Este é o 5º edital. Desde o 1º lançado no ano 2000, foram contratadas 67 pesquisas com investimentos de 4 milhões e meio de reais. As inscrições vão até o dia 26 de setembro e podem ser feitas somente pelo site da Funasa. Em 2008, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foi de 18 mortes para cada mil nascimentos. Para ajudar a reduzir esses índices, o governo federal lançou um guia voltado para médicos e enfermeiros com o que há de mais atual na literatura científica sobre a atenção à saúde do recém-nascido. A publicação faz parte do programa Rede Segonha, lançado no início deste ano pelo governo federal com o objetivo de ampliar os cuidados com a saúde de mulheres gestantes e crianças com até 2 anos. Cerca de 2,8 milhões de brasileirinhas e brasileirinhas nascem por ano em hospitais do SUS, Sistema Único de Saúde. Gente pequena que inspira cuidados antes mesmo de vir ao mundo, ainda na barriga da mãe. E para orientar melhor profissionais de saúde sobre como atender bem o recém-nascido, o Ministério da Saúde lançou um guia científico para médicos, enfermeiros e auxiliares. A estratégia faz parte do programa Rede Segonha, que vai investir mais de R$ 9,3 milhões até 2014 em cuidados com a saúde de mulheres gestantes e de crianças com até 2 anos. O que ele traz é, do ponto de vista científico, o conteúdo mais adequado para atendimento dos recém-nascidos em todos os aspectos. Então, é um material útil para os profissionais médicos, pediatras, neonatologistas, para a equipe de enfermagem, para todos os profissionais, enfim, que cuidam do recém-nascido na maternidade e nos centros de saúde do país. A nova publicação tem quatro volumes. O primeiro livro é sobre cuidados gerais. O segundo trata de intervenções comuns, icterícias e infecções. O volume 3, problemas respiratórios, cardiológicos, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos. O último, cuidados com o recém-nascido pré-termo, que é o nome usado para os bebês que nascem com menos de 38 semanas de gestação. Os 4 mil exemplares desta publicação técnica já estão sendo distribuídos a hospitais e maternidades, instituições de ensino superior, secretarias municipais e estaduais de saúde, além de conselhos de medicina e enfermagem de todo o país. O objetivo final da capacitação dos profissionais de saúde é reduzir tanto a mortalidade materna quanto a infantil. Embora o Brasil esteja, nesses últimos 30 anos, apresentando uma melhora admirável na mortalidade infantil, o Brasil saiu de 47 crianças mortas a cada mil em 1990 para 18, 19 agora em 2008. Essa melhora não tem se dado de maneira tão significativa no período neonatal, que é esse primeiro mês do bebê. Então, a nossa preocupação é qualificar essa atenção nesse primeiro mês, na primeira semana e, em especial, no primeiro dia. Especialistas falam até na questão do primeiro minuto. É hora de refletir e discutir o respeito às regras de trânsito. A Semana Nacional de Trânsito, aberta nesta sexta-feira, tem como objetivo levar informações a maior número de pessoas possível sobre a importância da prática diária de respeito às leis de trânsito. Respeitar o sinal vermelho, atravessar na faixa de pedestres, regras simples que nem sempre são obedecidas. Se o cidadão se afasta quando vê uma placa de perigo ou de alta tensão, por que não segue as leis de trânsito? Quando tem carro, eu vou para a faixa. Quando não tem, eu atravesso em qualquer lugar. Mas hoje também o trânsito está mais tranquilo. Aí dá para atravessar com segurança. Você se sente seguro fazendo isso? Hoje, sim. Pelo trânsito, sim. Dia de semana você fazia isso também? Ah, é fácil. Não vou admitir, né? É fácil. A campanha deste ano quer conscientizar todos os que fazem parte do trânsito. Motoristas, ciclistas, pedestres, de que as leis devem ser respeitadas, mesmo quando não há fiscalização. Você respeita? Como pedestre, não. Não respeito, não. Como motorista? Aí sim. O objetivo do Ministério das Cidades com a campanha é ajudar a reduzir o número de mortes no trânsito. No Brasil, são 18 mortes para cada 100 mil habitantes, três vezes mais do que a média dos países desenvolvidos. A oferta semanal de voos internacionais no Brasil aumentou mais de 20% no primeiro semestre deste ano. O melhor resultado foi de países da América do Sul, 26%. O levantamento é da Embratur e mostra que o número de voos passou de 5.463 para 6.601 nos primeiros seis meses do ano. Na América do Sul, o maior crescimento de voos foi da Colômbia para o Brasil. Quase dobrou. Passou de 78 para 150. Na América do Norte, o levantamento destaca aos Estados Unidos, que passaram a oferecer 19,15% a mais de voos. Em 2010, eram 1.107, agora 1.319. A Europa também registrou crescimento no número de voos para o Brasil de 12,48%. Os turistas passaram a ter 1.352 voos. Quem mora no campo tem agora vantagens diferenciadas para comprar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novidades é que o programa vai financiar 100% do imóvel. A meta inicial do Programa Nacional de Habitação Rural é construir 60 mil casas em quatro anos. Dois bilhões de reais do orçamento da União e do Fundo de Garantia estão destinados ao programa. Famílias de indígenas, extrativistas, quilombolas e pescadores artesanais aguardam empresas diferentes dos moradores da cidade para acessar o crédito facilitado para a casa própria. Uma das novidades é que o projeto todo pode ser financiado. O Programa Nacional de Habitação Rural define três grupos de beneficiários. Um formado por agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda familiar anual bruta de até 15 mil reais. O segundo para quem recebe de 15 mil a 30 mil reais. E o terceiro é formado por aqueles cuja renda vai de 30 mil a 60 mil reais. A habitação, ela terá um impacto muito importante, não só com relação à condição de vida das pessoas, mas principalmente como forma também, digamos, de diminuir o êxodo rural que hoje ainda continua muito alto. A Caixa Econômica Federal é a responsável pela administração dos recursos do programa e para atender as necessidades específicas do morador do campo, fez adaptações. Ao invés de fechar contratos com empreiteiras, como nas cidades, deve se relacionar com o público por meio de contratos coletivos com entidades civis, prefeituras e governos estaduais. Os projetos podem ter de 4 a 50 famílias cada. Para participar do Minha Casa Minha Vida na área rural, a entidade, que pode ser uma cooperativa ou uma associação de moradores, deve enviar à Caixa os projetos financeiros e de engenharia. Pessoas do campo em situação de extrema pobreza também podem participar. Basta observar as novas regras. O recurso, ele sai em forma de aquisição de material de construção, que pode ser usado para uma construção nova, se a casa estiver muito precária ou se a família não tiver casa, e também pode ser usado para ampliação, para reforma, naqueles casos em que apenas haja necessidade de melhorar as condições da casa. Uma estimativa da Assessoria de Gestão Estratégica mostra que o faturamento bruto das 20 principais lavouras do Brasil atingiu a marca de R$ 201 bilhões em 2011. Esse é o maior valor já obtido desde que a série de estimativas começou a ser feita em 97. Entre as principais lavouras, os maiores aumentos ocorreram no algodão, café, uva, milho e soja. O valor bruto da produção é calculado com base na produção e nos preços praticados no mercado, das 20 maiores lavouras do Brasil. Para realizar o estudo, são utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, da Fundação Getúlio Vargas e da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Mensalmente, o Ministério da Agricultura divulga a estimativa do valor da produção agrícola para o ano corrente. Esse valor pode ser corrigido de acordo com as alterações de preço e a previsão de safra anunciados ao longo do ano. O prazo para a renovação de contratos novos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, foi prorrogado até 31 de outubro de 2011. Essa prorrogação vale para os contratos firmados depois de janeiro de 2010. Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. Até 30 de dezembro, pessoas de todo o país poderão debater os temas da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. O objetivo é ampliar o debate e envolver ainda mais pessoas no processo conferencial. A Conferência de Controle Social foi criada para atender aos cidadãos que não se enquadram nos moldes tradicionais de processos participativos que vigoram no país. As conferências livres foram inauguradas na Conferência Nacional de Juventude em 2007. Veja agora as notícias do governo federal que marcaram a semana. A taxa de participação do Enem de 2010 foi maior que a de 2009 e o desempenho dos estudantes cresceu 10 pontos em um ano. Informações do Ministério da Educação. Os avisos nos maços de cigarros sobre os males causados pelo tabaco e o tratamento oferecido pelo SUS para quem deseja largar o hábito de fumar receberam destaque positivo em relatório da Organização Pan-Americana de Saúde. Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a importância da parceria entre o governo federal e o estado de São Paulo. Dilma Rousseff assinou um convênio para a construção do trecho norte do Rodoanel, obra que vai interligar as 10 rodovias que chegam à capital paulista. O segundo maior bioma do país, o Cerrado, teve redução no ritmo do desmatamento. Os dados são do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama. Na comparação com a média de 2002 a 2008, a queda foi mais de 50%. Para mostrar como está a preparação para a Copa do Mundo de 2014, o governo federal divulgou nesta quarta-feira o balanço das ações para os jogos. O documento mostra, por exemplo, que dos 13 aeroportos que participam do plano de infraestrutura para o Mundial, em 8, as obras já começaram. O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, constituído entre o governo e a sociedade civil, foi apresentado nesta semana durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia. O plano estabelece metas para os próximos quatro anos para erradicar a fome no país e fortalecer a agricultura familiar. A política nacional de incentivo ao manejo sustentado e ao cultivo do bambu, instituída pelo governo, vai incentivar a transformação dos bambus brasileiros em floresta e gerar emprego e renda. No Brasil, existem cerca de 200 espécies de bambu. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ampliação do número de creches pré-escolas, além da construção de quadras esportivas escolares. A medida faz parte do programa de aceleração do Crescimento 2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda de mamadeiras plásticas que contenham BPA. O BPA, ou bisfenol A, é usado na produção do policabornato, um tipo de plástico transparente e resistente e que pode trazer risco à saúde. A decisão da Anvisa atende ao princípio da precaução e busca proteger as crianças de zero a 12 meses. O governo anunciou na quinta-feira a elevação do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado para Veículos Importados ou que não atendam aos novos requisitos de conteúdo nacional. As empresas, no entanto, terão dois meses para provar que atendem às novas regras. Neste prazo, o imposto continua nos níveis atuais, mesmo para as importadoras. A mudança pode representar reajuste de 25% a 28% no preço para os consumidores que compraram um carro que tenha menos de 65% de componentes fabricados no país. O IPI só abre 30 pontos percentuais. Atualmente, o tributo varia de 7% a 25%, dependendo da potência e do tipo de combustível. Agora, ficará entre 37% e 55%. A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima semana da Assembleia Geral das Nações Unidas e será a primeira mulher a fazer o discurso de abertura do encontro. O repórter Paulo La Sálvia está em Nova Iorque e tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui em Nova Iorque na manhã deste domingo para uma agenda de quatro dias na cidade. O ponto alto ocorre na quarta-feira, 21 de setembro, quando pela primeira vez na história, uma presidenta mulher faz a abertura da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Neste discurso histórico, a presidenta deve citar a redemocratização do Oriente Médio, a crise econômica mundial e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Tradicionalmente, o Brasil abre a Assembleia desde 1947. Outros quatro encontros nas Nações Unidas vão contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Doenças crônicas não transmissíveis, participação política das mulheres, democracia preventiva e segurança nuclear. Reuniões bilaterais também já estão confirmadas com os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, da França, Nicolas Sarkozy, do México, Felipe Calderon, além do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, e o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, de Nova Iorque, Paulo La Sálvia. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e aproveite o domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri